A SLAC foi uma das escolas, das estruturas do instituto, sociedade, que eu entendi que estava mais próxima do que eu preciso, que era ter o conhecimento da metodologia, esquecer, ter uma metodologia de coaching e também ter oportunidade de buscar durante o período uma supervisão, um acompanhamento, isso me deu muita segurança para ficar com a SLAC e isso está sendo muito bom para mim. Excelente todo o apoio, sempre tem alguma pessoa pronta para nos suportar, para me dar o caminho, pode não ter a resposta, mas tem o caminho para mim, então para mim é ótimo. O mais valioso para mim é o desafio de mudar um conceito que eu venho trabalhando já há muito tempo, eu tenho uma formação em psicologia e eu tinha um trabalho muito voltado para dar opinião, para influenciar e hoje não, é descobrir e ajudar o outro a se descobrir, isso é muito bom.